Olá dentista, tudo bem com você? Hoje nós vamos abordar um tema crucial para o sucesso do seu negócio. Afinal, qual que é o melhor regime tributário para uma clínica de odontologia? E é importante você dentista identificar qual o melhor regime tributário porque isso vai ser o diferencial de você maximizar seus lucros e ter mais resultado, pagando menos imposto de maneira eficiente e correta. Então fica comigo até o final que eu vou esclarecer essa dúvida. Mas antes, se você é novo por aqui, deixa eu te fazer um convite. Se inscreva no nosso canal, a gente está sempre por aqui divulgando conteúdos para o seu segmento, para a sua profissão, sempre com o objetivo único de aumentar o seu resultado e fazer com que você tenha mais sucesso. Também peço que você deixe sua dúvida e seu comentário. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Afinal, qual que é o melhor regime tributário? Para a gente entender isso, primeiro vamos dizer o que é regime tributário. E que é importante para o doutor, para a doutora, para o dentista que está nos assistindo, entender que aqui nós vamos tratar regimes tributários para empresas, para pessoas jurídicas. Lembrando que o profissional dentista também pode atuar no formato de pessoa física, mas não é objeto desse conteúdo. Nós temos outros conteúdos falando sobre isso e depois eu vou trazer mais detalhadamente à frente para você. Então vamos lá. Primeiro, o que é regime tributário? É o conjunto de regras estabelecidos por lei que determina qual é a forma de você apurar imposto. E no caso da clínica odontológica, existe três possibilidades. Simples nacional, lucro presumido e lucro real. E o objetivo aqui é navegar nesses três regimes para você entender. Primeiro regime, simples nacional. O próprio nome já diz. O objetivo desse regime é simplificar a vida do empresário. E geralmente ele atende os pequenos negócios. O recolhimento é feito em uma única guia, onde todos os impostos estão inclusos nessa guia. O desmembramento é feito pelo próprio governo. E é uma alíquota determinada de acordo com o seu faturamento acumulado nos últimos 12 meses. Isso significa o quê? Quanto maior o seu faturamento, maior a alíquota. E aqui a primeira atenção que eu quero chamar do doutor da doutora do dentista. A importância de uma contabilidade para analisar se o momento é vantajoso estar nesse regime ou não. Dentro do simples nacional, outro quesito muito importante para o dentista, onde a gente é comum hoje nos depararmos com empresários que vêm trabalhar com a Caetano, nos procura, e estar pagando imposto devidamente. Dentro do simples nacional, existem duas opções de apuração para o dentista. É o anexo 3 e o anexo 5. Por que é importante você entender isso? Só para ficar claro, no anexo 3 você começa com uma alíquota de 6%. Já no anexo 5, a alíquota começa com 15,50%. Olha a grande diferença. E a contabilidade especializada vai te ajudar para ver se você consegue fazer o enquadramento de maneira correta na alíquota de 6%. Existe aí um tal de fator R, que não vem ao caso de estar explicando para você, que vai ser determinante nesse quesito. Qual que é o outro regime para uma clínica odontológica? Lucro presumido. Lucro presumido, assim como no simples nacional, o recolhimento é sobre o faturamento. É claro que existe ali alguns impostos em que existe um percentual de lucro estabelecido pelo governo. Então o que é importante? De novo, uma contabilidade para avaliar se esse é o momento. Geralmente, para faturamentos maiores, ou seja, quando você começa a aumentar o faturamento, compensa-se fazer uma análise para o lucro presumido. Por quê? Diferente do simples nacional, onde aumenta o faturamento e aumenta a alíquota, o lucro presumido não tem essa regra. Ou seja, a alíquota é fixa para todo o faturamento da sua empresa. E aqui cabe-se muito para aquela clínica odontológica que tem uma margem de lucro maior. O lucro presumido pode ser, sim, uma opção vantajosa para você. E existem outras particularidades que o profissional de contabilidade pode te ajudar no sentido de diferenciar o tipo de procedimento, se é um procedimento cirúrgico, se é um procedimento que não seja consulta, que pode ter também benefícios fiscais. O terceiro regime possível para você que tem uma clínica odontológica é o lucro real. Diferente dos demais, o lucro real, o próprio nome já diz. Você vai apurar os dois principais impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social, sobre o lucro líquido da sua empresa. Ou seja, te permite abater todas as despesas da sua atividade. Ele acaba sendo mais indicado para um porte de clínica odontológica com faturamento um pouco mais elevado e para aquela clínica que tem ali um custo e uma despesa efetiva que possa reduzir esse recolhimento comparado ao lucro presumido, que seria também para faturamentos maiores. Então esses seriam os três regimes tributários. Mas aí fica a dúvida para o dentista, afinal, qual que é a melhor resposta? Se passa por um estudo tributário, onde você deve procurar uma contabilidade especializada para analisar qual que é o melhor regime. Por quê? Dependendo do seu momento, dependendo da sua operação, dependendo do seu faturamento, dependendo da característica da sua clínica, um regime pode ser vantajoso para aquela ocasião e para outra não. Então o estudo tributário e a busca de uma contabilidade especializada é fundamental para você identificar qual é a melhor maneira de você recolher menos imposto e assim maximizar o lucro da sua clínica odontológica. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui a sua dúvida para a gente poder responder e peço que você deixe o seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais e possa levar conteúdo de valor para você e para a sua profissão. Te aguardo no próximo conteúdo. Sucesso!